Fala, galerinha! Olha só, exercícios resolvidos sobre campo elétrico. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 de sinais opostos estão situadas nos pontos A e B, localizados no eixo X, conforme mostra a figura abaixo. Aqui está a figura, tá? Eu tenho aqui a carga 1 no ponto A, tenho aqui a carga 2 no ponto B. A questão prossegue, diz assim, ó. Sabendo-se que a carga 1 é maior que a carga 2, podemos afirmar que existe um ponto do eixo X situado a uma distância finita das cargas Q1 e Q2, no qual o campo elétrico resultante produzido pelas referidas cargas é nulo. Esse ponto, bom, queremos descobrir onde está localizado este ponto. Galera, olhe como vai ser fácil resolvermos essa questão. Nós não temos duas cargas, ó. Temos a carga Q1, tá? Aqui vai ser ela. Temos a carga Q2, a carga Q2. E aqui está ela, tá? Lembre-se que a questão diz assim, que a carga 1, ela é maior que a carga 2, tá? Essa carga 1 aqui, ela é maior. Aí você pode se perguntar, vem cá, a carga 1, ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa? Note, para essa análise que a gente vai fazer, a gente vai considerar essa carga 1 positiva, ok? A carga 1 vai ser positiva e a carga 2 vai ser negativa. Então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar essa questão através das linhas de força. Veja, as linhas de força que saem da carga Q1, ela sai, porque ela é positiva, ela sai da carga positiva e entra na carga negativa. As linhas de força de uma carga positiva vai ser sempre saindo e as linhas de força de uma carga negativa vai ser sempre entrando. Então, nesse caso, a linha saiu da carga 1 e foi lá, entrou na carga 2. Mais uma linha, vai sair aqui, ó, opa, sai da carga 1, que é positiva, e entra na carga 2, que é negativa. Mais outra linha, vai fazer a mesma coisa, ó, saiu da carga positiva e entrou aqui na carga negativa. Mas lembre-se, a carga 1 é maior que a carga 2, então ela vai ter um número de linhas de força muito maior. Então, vai chegar um momento que a carga Q2 não vai conseguir mais absorver todas essas linhas, porque ela é menor. Então, as linhas produzidas pela carga 1, por ser maior, não serão todas absorvidas pela carga Q2, por ser menor. E vai acontecer o quê? Veja, uma linha vai sair aqui da carga 1, tá? Não vai entrar, vai passar direto. Não vai entrar porque a carga 1 vai produzir muitas linhas. E a carga 2, por ser pequena, não vai conseguir absorver todas elas. Olha só, a linha de campo vem, ó, passa aqui e vai embora. Então, todas as outras linhas de campo que a carga 1 produzir agora, elas não vão ser absorvidas, tá? Pela carga 2, por ser menor. Então, veja só o que é que vai acontecer, ó. Vai existir aqui, ó, onde não vai existir campo elétrico, pois não vai passar linha de força nessa região. Essa região aqui é a região onde a intensidade do campo elétrico vai ser nula. Então, note o detalhe aqui. Toda vez que eu tiver duas cargas, tá? Uma maior do que a outra, a região onde a intensidade do campo vai ser nula será sempre ao lado da carga de menor intensidade, nesse caso de Q2. Então, as alternativas dizem assim, ó, letra A. Esse ponto onde a intensidade é nula está localizado entre A e B. Não, falso. Está localizado à direita do ponto B. Verdade. À direita de B, aqui, ó, B, tá? É a posição da carga 2. À direita de B é à direita da carga 2. Voltando para cá, observe que é realmente à direita da carga 2 que nós temos a posição ou o ponto onde a intensidade do campo elétrico vai ser nula. Qual vai ser a resposta? Resposta vai ser a letra B de bola. Então, da próxima vez que aparecer uma questão dessa, você vai resolver dessa forma. A intensidade do campo será sempre nulo ao lado direito da carga de menor intensidade. Não importa os sinais, tá? Sempre vai ser ao lado direito de menor intensidade. Esse foi um exercício de nível médio. Se esse exercício lhe ajudou, deixa logo o seu joinha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e tem aqui um presente para você. Vai aparecer aqui no card mais um vídeo para você treinar campo elétrico. É isso aí, galerinha.